Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu tô indo, tô vivendo, tô seguindo em frente. Primeiro eu peço o like e se vocês puderem deixa o like. É um vídeo humilde, mas é um vídeo honesto, um vídeo que eu faço de coração. Tenho várias informações sobre o Vitória para deixar vocês bem atualizados. Um cronista do Vitória me informou que o Vitória tá fechado com dois zagueiros, só que esses zagueiros não teve seus nomes divulgados. Pra mim, o sistema defensivo do Vitória, depois que Dudu foi afastado e Camutanga saiu, pra mim, o sistema defensivo do Vitória ficou vulnerável. E o treinador do Vitória falou que Dudu foi afastado por disciplina, brá, brá, brá. E diz que o Corinthians quer pagar 20 milhões em Dudu. Só que o problema não é o Corinthians comprar, é o Corinthians pagar. O Corinthians é um clube caloteiro. E aí, vocês venderiam o volante Dudu pro Corinthians? E outra coisa, vocês acham que Dudu ser afastado do Vitória, Dudu tá sendo punido? Ou esse afastamento de Dudu tá punindo o Vitória? Vocês acham que quem tá mais fazendo falta ao Vitória? Camutanga? Ou Dudu? Deixa aí nos comentários. Cara, eu acho assim, pra mim os dois tá fazendo falta. O Camutanga, o Dudu, são dois bons jogadores que, quando era titular, ajudava bastante o Vitória. Sim, o Vitória pode estar negociando com um goleiro. Um goleiro do Ceará, que é um grande destaque do Ceará. Richa. Vocês devem conhecer esse goleiro do Ceará. Richa. Então, o Vitória pode contratar esse goleiro do Ceará, Richa. Vocês acham que o Vitória precisa de goleiro? Ou Lucas Arcanjo e Muriel já é o suficiente? O Vitória não precisa contratar zagueiro. Ou zagueiro não, goleiro. Cara, o Lucas Arcanjo é um bom goleiro. Só que ele faz três defesas, aí depois leva o frangaço. Ele é aquele goleiro que faz uma defesaça e no lance seguinte leva um frangaço. Então, eu acho que o Lucas Arcanjo precisa mais regularidade. Ele precisa ter mais regularidade. Mas eu acho que o Vitória tem várias posições carentes. Eu acho que o Vitória tem posição carente no sistema defensivo, no gol, no ataque. Ah, mas o Alejandro marcou três gols nos últimos jogos. Mas ainda acho que o Alejandro não é a referência goleadora do Vitória. O Vitória ainda precisa de uma referência goleadora. E aí, vocês acham que Lucas Arcanjo pode ser essa referência goleadora? Sim, o presidente do Fortaleza fez um discurso reclamando da penalidade marcada contra o Corinthians. Ou contra o Fortaleza, contra o Flamengo. Era isso que Fábio Mota deveria fazer, igual que o presidente do Fortaleza fez. Fazer um vídeo pedindo para a CBF-RV a arbitragem contra o Vitória. Veja, mas eu vou falar sobre a arbitragem. Um grande dirigente do futebol cearense, Fares Lopes, irmão do Raimundo Fagner, tinha uma frase muito sábia que ele dizia, informe o time para não depender de arbitragem. Porque a arbitragem acerta, erra, favor, contra, mas hoje nós ganhamos apesar da arbitragem. Porque o pênalti dado para o Flamengo foi um absurdo, foi um constrangedor. Por mais que o árbitro erre em campo, que é um lance rápido que não é para errar, o VAR tem a oportunidade de checar com várias câmeras, com vários ângulos, com calma, com velocidade e confirmar o pênalti. Poderia ter atrapalhado todo o trabalho, que viaja aqui 3 mil quilômetros para jogar contra um time super forte, estádio lotado. Então não posso deixar de não registrar, tenho que registrar isso. Tem que ficar clara a nossa insatisfação do erro gravíssimo do árbitro de campo e principalmente do VAR. E o VAR, historicamente, esse rapaz traz prejuízo ao Fortaleza. Desde 2019, Itaquera contra o Corinthians, 2021 contra o Atlético Mineiro, esse ano no Clássico da Copa do Nordeste, tem várias, várias situações e infelizmente esse rapaz costuma errar contra o Fortaleza. Então fica o nosso registro, a nossa indignação, apesar da vitória, o nosso torcedor comemora a vitória e aí o que ficou no Maracanã foi 2x1, histórico, bonito, 26 pontos e vamos firmes, passo a passo, jogo a jogo. Então, Fábio Mota tem que ir a público e falar sobre esses erros de arbitragem contra o Vitória. Para mim, contra o Botafogo, o Vitória foi carfado. A penalidade que foi marcada contra o Botafogo não foi penalidade. Outra coisa, o gol do lado do Vitória foi um gol legítimo. Então, Fábio Mota precisa rever isso. Mas aí o Vitória, na sequência, tem três jogos cruciais. O Vitória tem o Fortaleza, quarta-feira. Dá para vencer o Fortaleza? Dá. É um adversário que está brigando na parte de cima? Dá. Ganhou do Flamengo? Ganhou. Claro, é difícil, o empate seria um bom resultado. Mas, pela situação do Vitória, o Vitória tem que tentar ganhar. Depois tem o Grêmio, outro adversário difícil, irmão, que vai criar dificuldade. E na última rodada, o Flamengo. Então, o Vitória vai ter adversários difíceis. E aí, qual o adversário mais difícil? Flamengo, Fortaleza ou Grêmio? No momento, a zona de rebaixamento está. Vitória com 15 pontos, décimo sexto. Décimo sétimo, Corinthians, 12 pontos. Décimo oitavo, Grêmio, 11 pontos. Décimo nono, Atlético de Goiás, 11 pontos. E Lanterna, Fluminense, com 8 pontos. Será que o Fluminense já está praticamente rebaixado? Mas, não dá para descartar o Fluminense. Ainda resta 9, o segundo turno inteiro. Claro que, ah, o time já é campeão, o time já caiu. Ainda é muito cedo para fazer essa análise. Quem é campeão, quem já caiu, quem já subiu. Então, ainda é muito cedo para fazer essa análise. Só que o Vitória precisa ganhar mais. E o Vitória, nos últimos jogos, está pecando. E, principalmente, nos jogos dentro de casa, o Vitória está pecando. Galera, deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.